E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Caixão, todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu já quero saber, e do outro lado, gosta de Gacha? Se você gosta desse like, seu maroto, que é muito importante Aproveite e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos As vezes nós juntos conseguimos mostrar aqui uma plataforma, gostamos muito de Gacha E o conteúdo tem que permanecer aqui, para nós assistirmos juntos E hoje, eu vou pedir para que todos vocês façam uma frase com a palavra Naruto, isso mesmo Comenta aqui embaixo uma frase bem legal com a palavra Naruto Que eu deixo no coração, nos comentários de vocês E também pedir para você que ainda não é inscrito Se inscrever agora no botãozinho vermelho aqui embaixo Estamos chegando a quase 3 milhões de amigos E você pode estar me ajudando a chegar mais rápido Também compartilhando com um amigo seu que ainda não é inscrito no canal Então compartilhe o canal para geral E vamos chegar juntos mais rápido a 3 milhões de amigos Eu estou muito ansiosa de verdade E muito obrigada a ajuda de todos vocês Mas agora chega de enrolações Vamos para o vídeo de hoje que é a ex da Lilith na nossa casa Por 24 horas O que vai acontecer meus amigos? Mais uma incrível historinha criada pela Senhorita Mizuki Link no canal, ela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela Agora eu vou contando até 3 e vamos começar juntos É 1, é 2, é 3 e começou Zuki, Senhorita Mizuki, essa entra é muito da hora Como esse vídeo também é especial de Halloween Todos os personagens vão estar fantasiados Meu gatinho preto é tão bonitinho Faz miau? Oh, miau Que coisa mais linda da mamãe Eu atendo Eita Ficou tão surpresa em me ver? O que você está fazendo aqui? Bem, não me interessa Vai embora Você ficou linda fantasiada de lobo mau Então eu vou me fantasiar de chapeuzinho Vermelho Quem era na campainha? Quem é ela? Minha ex Vejo que você achou uma chapeuzinho vermelho pra você Ela é apenas a minha amiga A criadora me convidou pra ficar aqui por 24 horas Começando agora Criadora, vem aí agora Eu não, se eu for aí você vai me matar Eu vou aí te buscar Tô indo, tô indo Quem é ele? Meu namoro Não sou seu namorado Ele é meu creche 2D Vem aqui Não, você vai me matar Eu tô indo Se vira aí Ele me ama Que palhaçada é essa De ela ficar aqui por 24 horas Os espíritos queriam que eu faça o que? Eu tô indo também Fui Meu Deus Deixou o pé lá com ela Amora? Acho que ela foi embora Oi Vai dar tão sem graça em você Eu queria que voltasse pra lá Por que não vai ficar com seu namoradinho? Eu não amo mais ele Eu amo você Pois eu não E aí, quem tá na campainha? Quem é ela? Minha ex Esse é o almoço? Nem pense nisso O senhor me alveu me salvar Ui Você é o filho do mestre Eu sempre quis conhecê-lo Sai do meu macho Não tô interessada nele, Enginho Ainda bem Qual é o seu nome, moça? Rebeca O meu é Mizuki Tops Vou comer Onde estávamos? Na parte que você ir embora? Não se preocupe São apenas 24 horas Meu Deus A fantasia dele Tem uma flor fazendo almoço? Não É só uma roupa pro Halloween E você é quem? A ex da Lilith Eu escutei direito? A ex da Lilith tá aqui? Sim, eu tô bem aqui Ok Hum Uuuuh Ai que fofa De quem é essa lindinha? É da Mizuki Ela morde? Ela só morde quem ela não gosta Não vai ser problema Vai morder, véi Ela me mordeu Ela não gostou de você Meu Deus Eita Lilith A Pikachu me mordeu Tá doendo muito Deixa eu ver Hum Vou colocar um curativo Espera aqui Ih As duas ficaram sós Espero que não tenha ciúmes de mim Eu não estou com ciúmes Você só machucou a sua mão Trouxe curativo Me dê sua mão Obrigada Lilith Está bem melhor agora De nada O almoço já está pronto? Vamos comer antes Que esfrie Vamos Depois Só a Yuki que faz o almoço? Sim Eles não gostam da minha comida A gente não vai comer perna de guaxinim Eu gosto de perna de guaxinim Viu? Ela me entende Você é boza Você podia cozinhar pra mim, né? Se você quiser Alguém está com ciúmes Ela é chata, né? Sim Agora somos só eu e você, louça Minha florzinha Já almoçou, Amora? Já Posso fazer uma pergunta pra vocês? Claro Como vocês sabiam que se amavam? Bem, demoramos um pouco pra notar Depois que percebemos Começamos a namorar Mas como eu vou saber se a pessoa gosta de mim ou não? Ele sempre vai querer ficar perto de você Vai te proteger Vai te demonstrar E chega uma hora que você percebe Entendi Lilith, você cozinha bem Ela é tão chata e grudenta com a Lilith Tá com ciúmes Tá com ciúmes da Rebeca Claro que não Aham, sei Eu não sei nem o que é ciúmes Ou Você ama ela? Eu vou dormir um pouco Você devia cozinhar mais vezes Ui Mizuki, você vai cair Esse povo é bem normal Você não detestava barulho? Eu já tô acostumada Ai, meu pupusinho Tive uma ideia Que tal assistimos o fi Por que tá curada? É bebê Ah E ela desmaiou Vou levar ela pro quarto O que está acontecendo? Lilith Fala baixo Vai acordar ela Você não quer que eu acorde ela, hein? Eu sei o que tá pensando Pode parar Deu vontade de dar um gritinho Nem pense nisso Tá bom Fui Será mesmo que ela não vai dar um gritinho? Suas asas parecem deliciosas Nem vem Eu tenho uma alvaria Eu não tenho medo de usar Essa alvaria Não vai dar efeito em mim Transforma no esquilo Vai Tenta comer minhas asas de novo Você me transforma no esquilo? Eu queria que fosse o rato Mas não foi Me transformou ao normal agora Né? Não tô afim não Se vira aí Mas que filho da... Lilith Socorro Lilith Eu tô aqui Rebeca? Sim, sou eu Como que você virou um esquilo? A Mizuki me transformou em um Só porque eu tentei comer as asas dela Imagina se o Derek fica sabendo disso Então me ajuda Não sei fazer o contrafeitiço E agora o que eu faço? O que foi? Ei, ei Calminha, amiguinha Ah Socorro Meu Deus Me ajuda Tem um cachorro atrás de mim Sou eu, a Rebeca A Mizuki me transformou no esquilo Achei que a Pikachu já tinha comido ela A Mizuki apronta cada uma Isso é temporário Daqui a alguns minutos Volta ao normal Infelizmente Você me paga Quando eu voltar ao normal Eu vou... Vai o que? Eu vou dormir É sua ex Você que cuide Meu Deus Já acordou? Já É a Rebeca A Mizuki transformou ela no esquilo Entendi Tomara que viva a vida inteira como esquilo Ah, vou dormir um pouco Vou pegar alguma coisa pra comer Meu Deus Meu Deus O que que a Rebeca vai fazer, gente? Minha nossa Ela voltou ao normal Nossa Desculpa atrapalhar o momento Eu já vou indo Por que eu quero correr atrás dela? Dá pra sair da minha cama? Não Então eu saio Tadinha, ela tá chorando Por que não vê que eu te amo? Oh, coitadinha Não é notada pela crush Me deixa sozinha Vou te deixar sozinha Depois Ih, o que você tá fazendo Eu sou uma maluca Matando você Antes que você me atrapalhe De ficar com ela Ela nem ama você Não vai adiantar nada Você me matar Ela também não ama você Não consigo respirar Sai de perto da minha irmã Você tá bem? Sim, só preciso de um pouco de ar Daqui um pouco Vamos sair Vou terminar de me arrumar Você deveria descansar um pouco Já descansei demais por hoje Nós vai pra festa Uhul Ih Tem gente que não tá muito feliz com isso E com razão Uou Sim, ó Tomara que dê pra colocar essa música pra vocês Mas acho que vai dar sim Não tem compro a gente não, acho Olha, temos um chapéuzinho vermelho na festa Me dê uma bebida Claro, só um instante Aqui está Isso é bebida alcoólica Você não pode beber Tenho mais de 18 Eu posso beber Mas você vai passar mal Ih Me dá algo mais forte Pare com isso já Você vai ficar bêbada Que tal cuidar da sua vida Deixa ela aí Vamos dançar Saiba que se ficar Eu não vou te ajudar Ótimo Aqui Nossa Depois de algumas horas Lilith Eu tô com sono Vamos embora? Acho que bebi demais Então eu vou te levar pra casa Pode ser? Pode Lilith? Pode ir sem mim Então vamos Vamos pra casa Sua namorada? Ninguém é importante Vamos embora Ok Não Ela vem comigo Eu não vou com você Vaza daqui Me solta Eu vou bater no seu rostinho lindo Você é muito chata E você tá bêbada E não sabe o que tá falando Vai ficar com sua namoradinha Ela não é minha namorada Mas você ama ela Não amo ela Há anos Mas ela te ama Então vai ficar com ela Por que tá agindo assim? Porque eu não quero que ninguém fique com você Só eu posso ficar com você Só eu Vamos pra casa Ela se declarou Meu Deus Me deixe dormir com você Faz tanto tempo que eu não recebi um beijo Não foi tão ruim Foi até bom E agora? Hora de acordar o casal O que? Como eu parei aqui? Você ficou bêbada E começou a lembrar de mim Automaticamente? Pelo amor de Deus Não desmai de novo Tá Foi mal por te beijar Sem sua permissão Eu não tava sabendo dessa não Levi Isso aí Eu acho que eu vou Você viu a Rebeca? Eu vi ela indo embora No meio da noite Aê A chata não foi embora Acho que ela não tá bem, né? Vou ir lá ajudar ela O amor é lindo E então? A Lilith está bem? E ela continua com o seu coração de pedra? E o que mais? Parece que ela encontrou alguém Achou alguém pra amar? Uma humana O que? Nossa Logo eu mesma vou buscar ela E ela vai viver aqui Ela parece feliz lá Não me importa Ela é minha filha Infelizmente Pode ir embora A mãe dela A mãe da Lilith Gente, babadeira Meu Deus Tô muito curiosa Para as próximas histórias Deixa muito like Compartilha com todos os seus amigos Se você tem mais gostos Se inscreve no botãozinho vermelho Aqui embaixo Marca o seu número Para você não perder nenhum vídeo Lembrando que tem história nova Todos os dias 8 e 20 da noite Vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui! Tchau!